Salve meus Jogos Padoanos, eu sou o Nerd Dinheiro, estamos aqui no SBT, estou na quarta e sexta das duas às quatro, temos lives aqui no Twitch.tv.hsbtgamesoficial e a gente está fazendo um Nerd Investiga, a gente está vendo esse Zé Ruela aqui que está a FK por enquanto, ver se ele está de rack, está de wall, o que aconteceu. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no Platina Brasil, se você joga no PS4, premiação do campeonato do PS4 é 10 mil reais para a equipe e um Playstation 5 para cada integrante, mas tem premiação para o segundo, terceiro e quarto lugar também, tá bom? As inscrições vão até no máximo dia 18 de agosto, então fica ligado, se inscreve agora e já chama a sua equipe. Porque ontem eu caí contra esse cara, ontem dia 2 de agosto, que foi meu aniversário, se você não me deu parabéns nem presente, está atrasado, venha me dar presente, eu não quero parabéns. E a gente vai dar uma olhadinha, ver o que esse Lima aí está fazendo, porque parecia que ele estava muito de wall, velho, parecia muito que ele estava de wall, velho, vamos ver. O Juliet, né? Começou já, começaram as kills. O próprio Leandrox estava na equipe dele, falou que ele estava cheatado, então vamos ver. O drone parece que ficou olhando pela parede, não apareceu? Quando ele entrar... Tá. Ele dronou ali, é. Justo, justo, justo demais. Vamos ver o kill da Leandrox, então beleza. Próxima rodada, chat. Cheat ou legit? Suspeito, alguém achou alguma coisa errada. O que vocês estão achando, chat? Próxima rodada. Como ele abriu o troncavado no cara da garagem, ele dronou o cara da granagem. Por enquanto legit? É, por enquanto eu achei que ele deu uma sorte, vai, vamos chamar de sorte. Se ele continuar dando muita sorte, aí a gente suspeita, né? Aqui ele está dronando e os caras já estão rushando. E o smoke no drone. Ó, ele não viu ninguém, agora que ele viu, agora ele viu. Mas mesmo assim, é só o Capcom. Vamos ver a gameplay da Ash, que já está aqui. Volta aqui, volta um pouco. É muita coragem, né, velho? É muita coragem. O cara fica ali, deita, fica tranquilão. O cara fica ali, deita, fica quieto. Agora é fireme, smoke. Vamos ver o Lima. Agora volta um pouco, vamos ver o Lima. Que sonzinho bugado, hein? Coisa chata Isso foi estranho, isso foi um pouquinho estranho, mas tudo bem É, tá bom É, apropriado, Felipe, tá bom? O que a f***? O Kai vai lá e pega o cara É, aí não tem muito o que fazer Ganhar uma rodada Interessante, tá ok Tá, interessante Interessante Ali no azul é padrão olhar É, mas o cara me deu na parede Puxou um pouquinho Tudo bem Por enquanto legit, né? Mas uma coisa a gente tá vendo, né? Eles tão jogando extremamente rápido Agressivo E daí eles super agressivam Depois para a mira Vocês repararam isso? Eles super aceleram E daí para a mira E espera a gente vir, né? Pô, que coisa chata, mano É, é, parada chata Olha lá, de novo, ó Só vai, só vai Sem drone, sem nada Só vai Ó, 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 ó Não, não, não Pera aí Isso é normal? Isso é normal, véi? Aquele pão quentinho Comecei a estranhar, hein? Ó, o cara atirou na liga Ele segue reto Sabe que não tem ninguém no CCTV Ele não vai nem mirando, ó Ele não vai nem mirando Para o CCTV, ó Mirou só aqui, ó Aí ele viu o da liga Ó, mas, ó Ele não vai nem mirando No CCTV, véi Sem drone? Ó, não tá mirando Tá na dele Vai, faz alguma coisa ali, mano Agora ele vai dronar Tá bom Viu um pé Como é que sabe o que é que ele se voa? Olha lá, olha lá Como ele sabe o que é que ele se voa? Ele dronou o cara lá Ligou a finca E parou, véi Olha lá Ai, que azar que você deu, hein? Como sabe que saiu agora? Ó, ó Você viu a mirada que ele deu na cabeça do cara? A tela... A mira dele cravou? Ó, ó, ó Ah, véi Não sei, mano Sei lá, véi Estranho, estranho, estranho Abre muito canto sem mirada Olha lá Não parece que ele tá tentando Dar o bait no castle Sendo que ninguém dronou o castle Olha lá, olha lá, olha lá Mirando no castle Olha lá, véi Como sabe que o castle tá ali, véi? Como sabe que o castle tá ali, véi? Ah, mano Ele ficou mirando pela parede sem mirar, véi Olhando pela parede sem mirar, véi Ah, mano Chate Isso pra mim é cheat, tá? Não tinha aquela intel A janela do castle tava fechada Ele não foi dronado Tinha mute Nenhum drone passou lá Ué, a gente não viu que o cara tava com essa intel, véi Opa, opa, opa O que ele tá fazendo? Ó, ó Olha lá Por que ele tá olhando pra parede? Vocês tão vendo? Olha lá, olha lá, olha lá O que ele tá fazendo? Quem que anda olhando pra parede assim, ó? Ah, batata Ah, um Charles Aí, ó Olha como ele anda na escada Olhando pro corrimão É ali que ele começa a fazer a festa Ah Olha lá, ele não para de olhar pra nós que tá ali, véi Ele não para Olha lá Ah, não Aí ele mirou na porta, tá Tá brincando, né? Como ele sabia que ele tava sendo marcado? Mas tudo bem Ele fez um strife e tal Ele não quer entregar que ele tá de hack Ele não quer varar ninguém Isso é sentido bom demais, véi Isso é sentido bom demais, véi Olha, olha, véi Trocou Belo pré-fire, viu? Ah, mano Não dá, né, véi Eu não consigo Eu não consigo Não consigo aceitar um bagulho desse, véi Ah, véi Chate, e agora? Ele não levou kill, né? Mas ele ficou olhando pro tijolo, né? Ô, Leinade Não tem como afirmar? Você acha que não tem como afirmar? Você é otimista, hein, Joãozinho Caramba, hein? O que que ele tem? Tem a movimentação de chitato Pra ficar olhando pro nada Onde tá todo mundo Exato Vira e mexe Ele puxa uma mina numa parede, véi Ó, cai É muita coincidência Você saber que ele ia abrir ali, véi Naquela hora E daí se mira junto Ah lá, por que ficar parando Olhando pro nada? É como se estivesse passando cal Olha isso, véi Tá bom, tá bom Morreu Otário Só que no esforço dele de disfarçar Ele tá morrendo por causa disso Porque ele tá se esforçando tanto pra disfarçar Que a gente tá conseguindo dar a bala Mas se ele jogasse honestão no hack Ele tava acabando com a gente, véi Ele tá testando as texturas 4K que ele baixou Deve ser isso Ah, por isso que ele tá olhando pra parede Agora eu entendi É isso, é o gráfico, né? Pra deixar o gráfico top Tá, beleza Aqui ele tá tranquilo Olhando pro nada Acho que ele tá disfarçando Ó Aí ele deu um acompanhador na montanha Ó lá Ó lá, véi Olha isso Na hora, véi Ó Então ele sabe que o montanha Tá parado dronando Certo? Ó Ele vai olhar Acompanhando montanha Ele tá olhando Acompanhando montanha Certo? Aí ele sabe exatamente Que na hora que eu tô avançando Ele vai avançar junto E ele já se prepara pra mirar aqui E não aqui, por exemplo Certo? Ah, sempre olhando pra parede Ah lá Agora ele tá passando a calda Do cara no teto Deixa eu ver esse Yankee Só por garantia É o Juliet Perdão Vai, Lima Passa a calda do último Olha lá Ele sempre puxa a mira Onde o cara tá Tá vendo? Ó, ó Vou mostrar um negócio pra vocês Presta atenção Ó Agora ele vai procurar Onde tá o Thermite Ele já deu a calda O Thermite tá aqui Certo? Ah, ele não vai pegar aqui Ele só deu a calda Tá ótimo Aí, ó O Thermite saiu Agora ele vai sempre olhar Em direção ao Thermite Ó Olha lá Agora ele tá olhando pra cá Ele não tá olhando pra lá mais Igual ele tava olhando antes Agora Olha lá Olha lá Agora ele vai olhando pra cá Ele vai disfarçando Mas o Thermite nunca sai da tela dele Pra eu poder passar a cal Entendeu? Agora eu fiz o rapel Mas o rapel aí O castle ouve e pega Mas ele sempre Não deixa o Thermite sair da tela dele, véi Entendeu? Pra mim é legítimo Não acredito em arra que não é isso Ó Pra mim agora Ele só tá passando cal Mas vambora, né? Trouxe um Ah, tinha um cara ali Olha lá Amaro já vem Estragando Estragando Não, a granada foi errada Meu Deus do céu Já pensou matar os dois ali, véi? Ia ter sido incrível Ó, ó, ó Então Olha lá, véi Tá vendo? Isso aí é estranho pra mim, véi Aí ele ficou trolando Essa rodada, guys Foi mais ou menos limpa essa rodada, né? Bora, vai Bora, 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 Lima Faz a boa pra nós Come uma paredinha Ó lá Olhou pra cima Olhou pros lados Marcando o pixel errado Agora que ele quis marcar um pixelzinho Ó, mas ele já Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Não, não, não Volta, ó Ó, 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 ó Ó, ó o que ele faz Ele sobe olhando o pixel Tudo nada a ver Aí ele sabe que tem um cara aqui, ó Certo? Ele tá olhando de canto de zóio Aí ele sabe que o cara caiu bombeiro Então o que que ele vai fazer? Ele vai olhar Ele vai marcar bombeiro Sabe o que o cara tá aqui? Ele olha pro cara Pra conferir, ó Ó, olhou pro cara Pra conferir E volta Agora é só esperar Não tem cal nenhuma Não tem nada Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tirou a cara Deixou o cara passar Ó lá, pronto Agora ele vai na maciota Tá vendo, ó? Ó lá Mas ele acompanhou pro cara Até atrás do reforço ali, véi Acompanhou por trás do reforço Nossa, agora ele se entregou demais, tá? É, agora ele se entregou Sinto muito Clipa isso aí, Daenade Ah, não dá pra confiar O nome é que a Zofia foi abrir no azul Ele recuou Exato Ó lá Sabe da jaqueta Tirou a cara É muita coincidência Ele tirar a cara Ó, ó Deu uma acompanhadinha Ai, pinou ainda Mano, é muita coincidência, né, véi? O cara sempre tira a cara Quando alguém vai abrir nele, né, mano? Ó lá, ó lá, ó lá Ó, ó, ó Ó a comida de parede Ó a comida de parede Presta atenção Ó, ó, ó Ah, véi Aí ele mirou na finca Voltou Tá disfarçando Ó lá, ó lá, ó lá Tá bom? Na minha opinião Esse cara tava de cheater Ele tava de wall Ele tava esperando Os amigos pegarem kill Ele pegou algumas Sempre sabendo onde os caras estão Sempre acompanhando de lateralzinho De canto de olho Feio Feio pra caramba E eu quero fazer o repórter desse cara Imediatamente, véi Olha a Discord agora O clipe que eu te mandei Ah, tá Nossa, que cara rápido Ou ele tá lagado? Ele tá correndo muito rápido, véi Não, ele tá correndo rápido, véi Tá vendo? Sim Esse aí foi bem... Olha lá, ó Tá vendo? Uma bomba Até eu comecei a falar Pra ele Aliás, eu não consegui mais ver Ele tava atrás da parede Começa a correr, ele Só corre Ele não confiou, ele não acreditou em mim Mano, ele tá cheatado Tá cheatado, tá cheatado É, tá cheatado Bem cheatado É, é o Jäger e o Banditsk Agora sobe a escada principal Ó Mano Ah É, o dor é que a gente não vai conseguir reportar, véi Vamos tentar, vamos tentar reportar, vai É muito feio, né É muito feio esse saquezinho, né guys Prontinho Clipe feito Espero que esses dois saques sejam bonitos demais Dois por um num vídeo só Num momento só E é isso Boa sorte aí pro boss que vai editar isso tudo Valeu pessoal que veio aqui pra live da SBT Vem todo mundo Toda quarta e sexta Se você não segue a SBT vem pra cá E galera do Youtube um beijo pra vocês Deixa no comentário se vocês acham que os caras eram hacks ou não Tá bom Senhora Jênia Fica com Deus e a gente se vê no Rainbow Six Siege BAM 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 Tchau 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 Obrigado.